E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começamos aí a nossa série sobre segunda lei de Mendel resolvendo os exercícios sobre os casos especiais Então nós vamos ter aí exercícios sobre interação gênica, epistasia e herança quantitativa Se você não assistiu ainda a aula sobre esses casos especiais não perca a oportunidade, clique no card e volte para assistir essa aula Caso você já tenha assistido, então você já está pronto Vamos lá! Primeira questão Na cobra do milharal, os alelos A, A, B, B regulam a coloração da pele O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante A enquanto o alelo recessivo A não produz pigmento O pigmento laranja é determinado pelo alelo B Enquanto o B não produz pigmento Cobras selvagens produzem dois pigmentos Preto e laranja Cobras pretas, somente o preto Cobras laranjas, somente o laranja E cobras albinas não produzem nenhum pigmento A figura apresenta os quatro fenótipos possíveis de coloração da pele A sinal é a alternativa na qual os fenótipos apresentam respectivamente uma cobra selvagem e outra cobra albina Então vamos para a resolução da primeira questão Que é o seguinte Ela fala que a cobra tem a genética Ela é A para a cor preta Ela é A para a cor albina B para a cor laranja E B para a cor albina Ele quer saber qual é a possibilidade ou qual é o genótipo das selvagens e das albinas Só que ele fala que uma cobra para ser selvagem ela tem os dois genes Sendo assim, uma cobra para ser selvagem ela é A, B, B, B Ela pode ser A, A, B, B, B A, B, 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 B A, B, 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 B Ou então A, B, B, B Interfere por isso esses dois underlines E para uma cobra ser albina Ela tem que ser toda recessiva Então ela é A, A, B, B, B Sendo assim, o item correto é o item A Segunda questão Sabendo que o tipo de crista de certas variedades de galinhas É condicionada por dois pares de alelos R, 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 E, E, E E que se segregam independentemente Segundo a lei de Mendel Mas que interagem entre si na produção de forma de cristas A interação entre os alelos dominantes R e E resultam na crista nós Entre o alelo R e os excessivos E resultam as cristas rosas Entre o alelo R e o dominante E resultam as cristas ervilhas E entre os alelos R e E, cristas simples O cruzamento de uma galinha de crista rosa com um galo de crista ervilha Resultam descendentes com cristas simples Com base nessa informação e em seus conhecimentos de genética Afinal, as alternativas corretas Vamos agora para a resolução da segunda questão Então eu tenho aí quatro tipos de cristas de galinha Eu tenho a crista nós Onde o indivíduo só é nós Se ele tiver os dois alelos dominantes Eu tenho a crista rosa Onde ela só é rosa Se aqui for dominante e esses dois forem excessivos Eu tenho a galinha de crista ervilha Onde eu tenho esses dois excessivos e essa dominante E eu tenho a galinha de crista simples Com todos esses excessivos Sendo assim, ele fala que houve o cruzamento de uma galinha rosa Se essa galinha é rosa Então a genética dela é R Eu vou deixar um espaço E Com a galinha de crista ervilha Que vai ser R E E eu vou deixar um espacinho aqui Porque eu tenho duas incógnitas E quem é que vai me dar a resposta dessa incógnita Ele falou que desse cruzamento Nasceu uma galinha de crista simples Que ela foi R R E Ora Se ela é de crista simples Um R Aqui Só pode ter vindo desse indivíduo aqui E um desses E Só pode ter vindo desse indivíduo aqui Então o que é que acontece? Eu tenho um indivíduo R R R E E E E E Com o indivíduo R R E 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 Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui esse R com esse Ezão. Então, essa galinha vai ser o quê? Vai ser nós. Nessa linha aqui, eu vou ter R, R, Ezinho, Ezinho. Então, eu vou ter uma galinha de crista rosa. Eu vou ter aqui R, R, Ezão, Ezinho. Ó, uma galinha de crista ervilha. E eu vou ter o R, Ezinho, Ezinho, Ezinho. Uma galinha de crista simples. Eu vou ter aí uma galinha de cada tipo de crista. Então, o item 1 está correto, porque eu vou ter uma galinha lá no início, R, Ezinho, Ezinho, Ezinho. Ela está ok. A possibilidade 2 também está ok. Porque a probabilidade desse cruzamento original, uma ave de crista, nós, está aqui ela, é de 25%. 25%, ó. É 25, 25, 25, 25. Perfeito. Então, o item 04 está errado. A probabilidade desse cruzamento original, onde vê da R, R, Ezinho, Ezão, Ezinho, diz aí que é de 50%. Não é. É de 25%. Está errado. O item 8 diz que o cruzamento entre os descendentes com crista nós resultaria em 1 para 16 de aves com crista simples. Então, com quem é esse cruzamento? Então, ele fala o seguinte, que com o cruzamento desses indivíduos descendentes de nós, nasceria 1 para 16 simples. Eu deixei duas colunas aqui, que são as colunas que a gente vai mostrar as linhas que serão cortadas com essa possibilidade. Então, se eu pegar esses dois indivíduos aqui, ó, com essa mesma possibilidade, eu teria um R, Ezão, Ezão, R, Ezinho, R, Ezão, R, Ezinho, tá? Da mesma forma, eu teria aqui um R, Ezão, um R, Ezinho, um R, Ezão, e um R, Ezinho, Tranquilo. Eu teria todas essas possibilidades. Só que você tem que entender que, para que eu seja simples, eu tenho que ser Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, não pode aparecer no processo nenhum Rzão e nenhum Ezão. Então, essa linha tá cortada, essa linha tá cortada, porque eu tenho aqui, ó, Rzão, essa coluna tá cortada, essa coluna tá cortada, porque eu tenho dois Rzão. Tá? Essa linha já estaria cortada, porque eu tenho um Ezão, mas essa aqui também vai ser cortada, porque eu tenho esse Ezão. E essa linha aqui, ó, já estaria cortada, por causa do Rzão, mas essa aqui também vai ser cortada, por conta do Ezão. Então, se eu parar para ver, ó, eu tenho toda essa possibilidade aqui, ó, impedida. Já tá impedida naturalmente. Sobra, assim, somente um quadradinho, que é esse daqui, ó, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Tá? Sendo assim que a possibilidade, certo, é... Só tem essa possibilidade aqui, ó. Sendo assim um quadro, 1 para 16. Então, esse item aí está correto, certo? 1 para 16. E no caso da última possibilidade, quando dois ou mais paradiallelos interagem para a expressão de uma característica, pode-se dizer que ocorre uma epistasia. Errado. Epistasia é quando um gene atrapalha o outro. Quando dois ou mais interagem, é interação gênica. Então, as alternativas corretas são o número 1, a galinha tem o genótipo Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. A possibilidade 2, de um cruzamento origina uma ave de cristanois é de 25%. E a possibilidade 8, o cruzamento entre os descendentes com cristanois resultará em 1 para 16 de aves com cristas simples. Sendo assim, você tem aí a somatória de 11 pontos. Terceira questão. Em uma dada espécie de abóbora, a interação de dois pares de genes condiciona a variação fenótipa das frutas. Frutas na forma discóide são geralmente resultado da presença de dois genes dominantes. A forma esférica deve-se aparecer apenas de um dos dois genes dominantes. Já a forma alongada é determinada pela interação de dois genes recessivos. De acordo com a informação, o cruzamento entre uma abóbora esférica dupla ou moziguta com uma abóbora alongada resulta na linhagem F1 em uma proporção fenótipa de abóboras. E essas abóboras, para ser discóide, elas têm que ter dois dominantes. Para ser esférica, ela tem que ter um dominante de cada lado. Ou ela é A com dois B ou ela é dois A com um B. E alongada, ela é toda recessiva. Então, a questão diz que eu vou cruzar uma abóbora esférica ou moziguta. Tanto faz escolher essa ou essa. Não importa. Não vai alterar nada. E elas vão cruzar com uma abóbora alongada. Então, eu tenho aqui a esférica e a alongada. Sendo que a esférica é a dupla homoziguta. Então, eu vou apenas ter um gene diferente. Que é o gene A, B. Só um gene diferente. Aqui, também, eu só vou ter um gene diferente. Que é o A, B. Tá certo? Sendo assim, eu só vou formar abóboras. A, A, B, B. Essa abóbora A, A, B, B, B é uma abóbora esférica. Certo? Então, eu vou ter 100% esférica. Item E. Aí, você pergunta, mas, Ítalo, o item E, está dizendo que é 16 para 16. Exatamente. Entenda. Aqui, eu vou ter quatro genes iguais. Eu vou ter o A, B, outra A, B, outra A, B e outro. Então, aqui embaixo, tem um outro, outro e outro. Aqui, também, A, B, A, B, A, B e A, B. Aqui, eu tenho A, B, A, B, A, B e A, B. Por que você não fez tudo isso, Ítalo? Porque não precisava. Porque todos, 4 vezes 4 dá quanto? 16. Todos seriam esse mesmo genótipo. Daria 16 para 16. Precisava eu ter feito esse quadro enorme se, no final, eu posso cortar esse por esse, que vai dar um item correto. Item E. 16 para 16 esféricas. Quarta e última questão. Em abóboras, a cor do fruto é determinada por dois genes de segregação independente. O gene Czão-Czão e Czão-Czinho produz frutos brancos, enquanto Czão-Czinho é necessário para formar frutos coloridos, cuja cor é determinada pela segregação do gene V, Vzão-Vzão amarela e Vzão-Vzinho verde. Do cruzamento de duas plantas brancas, heterosegotas, para os dois locos, Czão-Czinho e Vzão-Vzinho será produzida o quê? Vamos resolver a quarta e última questão. E essa questão eu coloquei aqui como exemplo de você observar o que não é uma interação gênica. Ok? Coloquei aqui como exemplo de como não é uma interação gênica e nós vamos comentar já já sobre isso. Olha aí, ele fala que uma abóbora tem o gene Czão, determina a cor branca. Já o gene Czinho determina a cor colorida. Aí você pensa, não, mas o gene Czão e o Czinho estão determinando aí ter ou não ter cor. Normal, beleza. Só que o gene Vzão, ele determina a cor amarela. E o gene Vzinho, a cor da abóbora verde. Aí começa a ficar estranho, mas espera aí, que cor é a cor colorida? Existe a cor colorida? Não. Isso é um exemplo da nossa próxima aula de exercício que é a epistasia. Quando um gene interage com o outro. E eu coloquei para você observar o que é uma interação e o que é uma epistasia. Olha as questões anteriores. Nenhum gene impedia o outro de aparecer. Todos os genes interagiam juntos, criavam uma nova condição. Aqui não. Quando eu ver o indivíduo Czão, ele vai inibir essas duas cores. É um exemplo aí de epistasia. Nós temos que ter cuidado, porque muitos livros colocam interação epistática e interação não epistática. Se fosse dessa maneira, as três questões anteriores seriam de interação não epistática. E essa questão seria de interação epistática. Eu gostei, eu preferi dividir as questões de interação gênica e de epistasia. Sendo assim, o que vai acontecer? Se eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, eu vou ter Czão, Vzão, Czão, Vzinho, Czão, Vzinho, Czão, Vzinho, Czão, Czão. E aí, se a questão diz que quem é Czão é branco, eu posso dizer que essa é branca, essa é branca, essa é branca e essa é branca por causa desse Czão. Tá? Eu posso dizer que essa aqui é branca, essa é branca e essa é branca por conta desse Czão. Esse daqui é branco e esse daqui é branco por conta desse Czão. Esse é branco e esse é branco, tá? Por conta desse Czão. Tá bom? Então, sendo assim, o que vai acontecer? Vamos ajeitar aqui, ó, que aqui é Czão, Vzinho, eu cometi um erro. E aqui é, tá? Czão, Vzinho ou Vzinho, Czão, tanto faz. Mas aqui é Czão, Vzão, tá? Czão, Vzão, cometi um erro. Ok? Igualmente esse aqui, ó. De cara, aí eu já tenho 12 brancos. A cor só vai aparecer quando eu tiver um Czinho, um Czinho, que é nesse caso aqui, ó. Czinho, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Quem é que vai ser essa cor aqui? Aqui vai ser amarela, tá? Porque ele tem um Vzão, ó. Esses dois aqui vão ser amarelo. Então, aqui vai ser Vzão, Vzão. E esse aqui, Vzão, Vzinho. E aqui também vai ser amarelo, porque vai ser Vzão, Vzinho, tá? Sendo assim, eu tenho três amarelos. E somente esse daqui vai ser Vzinho, Vzinho, que vai ser verde. Então, eu tenho um verde. Qual é o item correto? Item C. Três quartos das frutas são brancas. Três quartos de plantas com frutos brancos. Item C. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Nós resolvemos algumas questões aí de interação gênica. Se você quiser fazer mais exercícios sobre o tema, clique na descrição do vídeo ou utilize o QR Code para ir para mais questões sobre interação gênica. E assista às próximas aulas, que vai falar sobre pistasia e herança quantitativa. Foi um prazer estar com vocês e tenham um bom dia.